MÚSICA MÚSICA Olá, ouvintes do Podcast EPL. Hoje estamos aqui com mais um episódio, o sexto episódio da primeira temporada do Podcast EPL. Estamos aqui hoje com o Luiz Felipe França. Alô, boa noite a todo mundo. Sou Luiz Felipe França, sou do Paraná e cordeiro Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Estamos também com o Rafael Machado. E aí, pessoal, tranquilo? Sou o Rafael Machado, sou o coordenador local aqui de Goiânia. E de vez em quando vou estar aqui, enchendo os sacos de vocês. Estamos também com o Stefano Justo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu coordeno no Rio de Janeiro, sou conselheiro executivo e coordeno os eventos do Estudantes pela Liberdade. E com o Vitor Peguraro. Meu nome é Vitor, sou coordenador de comunicação do EPL São Paulo. Estudante de Direito, né? Do Universidade de Guarulhos. E trabalho num escritório de advocacia trabalhista. E é isso aí. Estou meio perdido ainda, que eu passei três horas dentro desse transporte estatal lindo que a gente tem. Ainda estou me ajustando aqui. Público de graça e de qualidade, né? Sempre, sempre assim. Hoje, o nosso tema vai ser as manifestações. Vamos discutir aqui com o nosso papo de bar de sempre, né? Vamos falar sobre as últimas manifestações, sobre o impeachment da Dilma e a relação que o EPL tem com tudo isso. E essa maluquice toda que a Carta Capital inventou. Vamos lá. Bom, primeiro vamos começar falando sobre as manifestações em si. As manifestações reuniram quase 2 milhões de pessoas ao redor do Brasil, contando com 1 milhão de pessoas só em São Paulo, 100 mil pessoas em Vitória, 18.500 pessoas no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas em Porto Alegre, mais umas 5 mil pessoas em Rio Branco, 30 mil em Belém, 60 mil em Goiânia, 45 mil em Brasília. Foi um total, assim, muito grande de pessoas. No Sudeste... É uma parada que teve até internacionalmente também, né? Em algumas cidades e tal. Teve na Argentina, na Austrália, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Peru e Portugal. Bom, a manifestação foi liderada pelo Movimento Brasil Livre, com algumas outras organizações também, principalmente na Avenida Paulista, chegaram a ter 9 carros de som, que tem aquele movimento Quero Me Defender, a pauta dos militares e tudo mais. Bom, eu queria ver com vocês, qual a visão de vocês sobre as manifestações, o que cada um aqui pensa individualmente sobre as manifestações. Se o impeachment funcionaria ou não, se entrar o Michel Temer é melhor ou não, se também, se as manifestações vão conseguir alcançar o objetivo, que é o impeachment da Dilma. Bom, essas manifestações tiveram um foco bem doido, na verdade, mas, no geral, era o pessoal tudo contra o PT, que o pessoal tá puto pra caralho contra o PT. Quanto a esse negócio... pedindo impeachment, pedindo intervenção militar, e o que eu acho mais engraçado é que essa intervenção militar veio principalmente dos conservadores, né? E, tipo, o que eles não têm a mínima noção é que o militarismo, desde 1985, quando terminou a ditadura militar, ele tá sendo totalmente suprimido, desde Sarney até hoje. Principalmente com esses anos de governo do PT. Em geral, o pessoal só tá doidão pra tirar o PT do poder, porque eles vão pensar que isso vai resolver. Mas, na verdade, isso é meio loucura, cara, porque... Tanto o PT, quanto o PMDB, quanto o PSDB, qualquer P alguma coisa, já tá envolvido nessa merda total. A gente já tá afundado numa lama de merda, cara, que é muito complicado sair. Sobre o impeachment da Dilma, só dá se o PMDB quiser, porque quem manda no Congresso, quem manda no Senado, é o PMDB. A investigação a gente já sabe como que vai ser. Se for pro Supremo, a gente já sabe o que que acontece, porque a maioria dos indicados do Congresso são indicados políticos. Ou seja, vai caber ao Estado julgar o próprio Estado. E a gente sabe o que que acontece quando o Estado julga o próprio Estado. No máximo, o que vai acontecer é a Dilma, no final, vai ser premiada com 5 milhões de reais por calúnia do próprio Estado, por tentar difamar o Estado. É uma loucura deixar o Estado julgar o próprio Estado. E é o que essa manifestação tá pedindo. Ela tá pedindo que o Estado continue igual, que só tire a Dilma, que só tire o PMDB, que o impeachment deles, a maioria não sabe como funciona o impeachment, que é que já dá o impeachment na Dilma, no Michel Temer, mesmo ele não sendo o presidente do Brasil. E acho que alguns até pensam que se a Dilma sair, quem vai assumir é o Aécio. E tá essa loucura. Esse bando de protestos sem foco, apesar de alguns estarem sendo bem definidos, apesar de terem estatutos, tem pessoas com ideia louca de intervenção militar, de impeachment de todo mundo. Mas a verdade é que eu penso, é que tá foda, cara. Tanto no judiciário, quanto nos poderes parlamentares, quanto no executivo, municipal, estadual, já tá atolado numa grande corrupção, numa grande parasitismo. E não vai ser só tirar a Dilma que vai resolver. E acho muito pelo contrário. Não ia mudar merda nenhuma, porque o PMDB ia assumir de vez, e o PMDB que já basicamente manda no Brasil inteiro, ia assumir o executivo pra poder ter um pouquinho mais de poder. Se é que já não comanda o executivo, né? Eu só queria dizer que o Brasil deve ser um dos poucos países que tem três francs on the road que existem. Porque o Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Michel Temer, a gente conseguiu, enquanto nos Estados Unidos, ou pelo menos na série, só tem um franc, aqui no Brasil a gente consegue ter três. É uma coisa total, até na sociedade tem um vereador, assim, que é um franc and the world da vida, que com certeza tá desviando do curso público e tá indo à escala do poder. Porque hoje em dia, pra você ser da elite do Brasil, pra você ser da classe boa, você começa geralmente com o vereador e vai pra frente, vai conseguindo patrocínio, vai ficando foda. Tem cara aqui no meu município, que é pequeno, que só tem 100 mil habitantes, que conversou com o vereador, hoje o cara tem fazenda aí pra mais de metro e tudo quanto é lugar, é rico pra caralho. É porque realmente, hoje em dia, a política é um negócio rentável. Qualquer um que entra lá, consegue entrar e se mantém, já manda, já tem dinheiro pra caralho. Bom, Stéfano, você pode passar pra gente um pouco da sua opinião sobre as manifestações? Claro. Sim, cara, eu acho as pautas bem válidas, na verdade. Eu vou dar uma lida aqui, que eu tô no Facebook da página do MBL. Tá dizendo, a primeira é impeachment, né? Essa talvez eu não concorde tanto, tal, porque eu não sei se vai melhorar de fato a situação atual das coisas. Mas a segunda, redução do número de ministérios pela metade, mas quanto menos melhor. Então, é necessário isso. Fim da fraude orçamentária, três, é uma boa, tem a lei de responsabilidade fiscal, precisa ser levada a sério, realmente. A quatro, a saída do Dias Toffoli, do colegiado, julgador da Lava Jato no STF. Isso foi ridículo, ele pediu pra julgar isso, aceitaram, ele já foi advogado do PT, então, assim, é fraude na certa, sabe? É bem errado isso. A cinco, a CPI do Programas Mais Médicos, que a gente já viu vários escândalos, né? Envolvendo esse programa. A seis, a CPI do BNDES, que provavelmente vai ser a próxima CPI do Fim do Mundo. A sete, ajuste fiscal sem aumento de impostos, que realmente precisa de cortes orçamentárias, responsável pelo enxergamento da máquina pública. Oito, repúdio ao Foro de São Paulo, esse eu acho que não preciso nem falar mais nada. Nove, a concessão de asilo político, Leopoldo Lopes, que a gente vê que o Brasil realmente dá apoio a governos totalitários, por exemplo, do governo venezuelano. E dez, fim das verbas de publicidade estatal, que realmente não tá claro isso pra gente, e a imprensa realmente precisa ficar bem mais livre. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que as pessoas podem não concordar com tudo, mas eu acho que as pautas estão bem definidas, estão boas, assim. O Vitor, e qual a sua opinião sobre isso tudo? Então, primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro que essas manifestações são totalmente ilegítimas, e isso é indiscutível. Existem vários movimentos lá, alguns pedem intervenção militar, outros são totalmente corporativistas, mas aí a mídia acaba querendo usar isso pra passar uma imagem caricata de toda manifestação. Mas, como eu disse, na minha opinião, as manifestações são totalmente legítimas. O que eu acho que os liberais devem fazer dentro dessa manifestação? Tem que comparecer sim, tem que estar atuando, tem que dar a cara lá, tapa, mas sempre deixando claro que rejeita qualquer tipo de golpe militar, ou qualquer tipo de intervencionismo de esquerda, de direita, seja lá o que for, e combater exatamente essa visão caricata que tentam passar das manifestações. E o melhor de tudo é que, por enquanto, ela é um sentimento meio que antipetista, mas eu acho que dando o caminho certo, esses manifestantes podem passar a ter uma visão mais geral anti-governo, e aí eu acho que o caminho pra nossas ideias florescerem vai estar aberto. O número de adesões pro movimento liberal é infinito dentro dessas manifestações. É, o Renan, que tava lá também, em cima do caminhão, discursando, o discurso dele foi meio que sobre liberdades individuais e sobre o estado de bem-estar, né? E a maioria que tava lá, tipo, tirando os militares, assim, concordava 100% no que ele tava falando, e todo mundo entendeu que o estado só tá lá pra atrapalhar. Sim, é um negócio meio louco, né? Porque se você for parar pra discutir com um cara que defende uma intervenção militar, o cara é totalmente o oposto do que um liberal defendia. Então eu não vejo como um liberal consegue se juntar com um cara desse pra falar, por exemplo, Ah, mas nós temos um inimigo em comum. Não, tudo bem, mas você, e eu gostei muito do que o MBL vem fazendo nos últimos dias. É deixando claro que a posição deles é totalmente contra esse movimento dos revoltados online, por exemplo, que pedem intervenção militar. Acho que esse é o caminho certo que os IBS precisam tomar nessas manifestações. É, ditadura militar é tão ruim quanto a ditadura do proletariado, né? Com certeza. Bom, Luiz, então, sua hora de falar a sua visão sobre as manifestações. Eu acho que essa manifestação, as manifestações são bem peculiares, porque pelo menos o que eu sinto aqui em Curitiba, eu sinto em São Paulo, acompanhando no Rio, elas, é a primeira vez na história do Brasil que elas emanam de jovens, lideranças, que não tem nenhum contato político com partidos. Então, você tem lá a direta já, você tinha o interesse dos partidos, atrás disso, na derrubada do Collor, era óbvio que isso ia acontecer desde que ele entrou no governo, então, o Lindenberg era do PT, ele tinha nem 10% da casa legislativa para se manter no governo, e eu acho que o ambiente político que está agora é propício para o PMDB, eu não acredito mais que o PT mande alguma coisa lá dentro. Então, hoje, os quatro que comandam o país, Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiros e o Joaquim Levy, sem dúvida alguma, tanto que ele já, essa semana, acabou falando coisas sobre a Dilma, e eles até passaram por debaixo do pano para não ficar, aumentar a tensão e eles terem que mandar o Joaquim, porque ele é um pilar fundante hoje nesse quarteto. Eu acho que o impeachment só viria com mais pressão popular, o impeachment só vem realmente de se aumentar as manifestações, o PMDB já se manifestou que o dia 12 do 4 é um dia importante, eu acho que o que eles querem passar mesmo é mais um anúncio para o governo e não para o povo, que chegou no dia 12, você tem um aumento das manifestações, mas não a ponto de gerar uma instabilidade política para derrubar um governo, aí o PMDB toma de fato. Eu acho que o mais fraco desses quatro é o Michel Temer e talvez alguma coisa ali possa surgir, porque o Eduardo Cunha, ele veio no Paraná, ele já foi no Rio Grande do Sul, já foi em várias cidades, várias capitais do Estado, então dá para perceber que ele começa uma movimentação para se manter como um líder, ele estava polarizando mais. Eu acho o Eduardo Cunha hoje o melhor político, você pega a trajetória dele dos últimos 10 anos no Brasil, é impressionante, de suplente deputado estadual no Rio de Janeiro, hoje a arrecadação política dele é tão grande que com certeza tem uns três que foram eleitos no Estado do Rio de Janeiro com as doações provenientes do Eduardo Campos. Um caso de impeachment, tomara que se houver que aconteça esse ano, ou no começo do ano que vem, porque daí nós já temos eleições no ano que vem, só que para o movimento liberal, eu não vejo tantas vantagens por nossas lideranças estarem em cruz ainda, então você tem o Renan, você tem o Kim, você tem o Fernando, tem outras lideranças surgindo nos outros estados, mas você enfraquecendo o governo, você trocando de governo, acho que você enfraquece as manifestações e tira o foco da mídia do movimento liberal, do EPL, que teve repercussão, foi para a Carta Capital, os outros portais da esquerda, o MPL, que eu fiquei bem feliz com a posição deles, conseguiram fazer relações públicas excelentes, então, antes até do dia 15 eu acreditava que aquele Marcelo, não lembro nem o, aquele cara que fica pegando o dinheiro dos outros, vendendo camiseta, eu achei que ele ia aparecer como a principal força, mas ele esqueceu de trabalhar relações públicas, não foi parar em jornal, não foi parar em televisão, o MDL fez muito bem isso, vem para a rua, o rapaz que foi para o Roda Viva, isso gera resultados, acho que o Kim, está começando muito bem, facilmente ele pode ser candidato a vereador, se ele quiser, não sei se é bom para ele, na idade que ele está, porque tem alguns amigos em São Paulo que já trabalharam no governo, trabalharam na Câmara de Vereadores, eles brincam que a maior escola de bandido no Brasil é a Câmara de Vereadores de São Paulo, casos de pessoas que entraram bem intencionadas e saíram mais bandidas que o Maluf de lá. Eu acredito que, então, pensando politicamente no movimento liberal, o certo seria manter a tensão, mesmo com o PMDB lá dentro, fortalecer o Levi nessa mesa que hoje governa o Brasil, ele está deslizando bastante porque ele está aumentando o imposto, ele não está cortando na carne, manter uma pressão aí para diminuir, fazer a pauta acontecer aos poucos, e eu acho que hoje a Dilma caindo é muito pior para o povo brasileiro, porque se a gente conseguir manter esse clima, manter a tensão, e comendo aos poucos, conseguir morder uma reforma política de fato, os estados já começaram a se movimentar, essa semana, segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, já teve a primeira reunião para a criação do documento, que será enviado para Brasília, sobre reforma política, falou um rapaz do Ministério Público, falou outro rapaz do Instituto Ulisses Guimarães, aí já mais com pensamento à esquerda, mas que não cola mais, então eu acho que é manter a tensão, o Eduardo Cunha, para se fortalecer, ele vai querer atender, também é uma corda que puxa dos dois lados, pensar que o Eduardo Cunha e o PM de Eletro do nosso lado, eles não estão, então criar uma pauta, não de reforma política macroeconômica, eu diria, mas micro, vamos trabalhar aí dois anos, o que nós conseguimos manter nossa atenção nesses dois anos, o que nós podemos fazer? Eu gosto da ideia do Novo, tenho meus problemas gerenciais, não sei como que está andando, eu sei que eles têm um pouco de receio de mexer com políticos que já foram candidatos, mesmo na primeira eleição, pelo que me parece o único que já foi candidato, que se manterá no Partido Novo, que migrará para o Partido Novo, é uma sessão Van Raten, dá para perceber bem a proximidade, aqui no Paraná foi um professor da Federal que assumiu, nos outros estados também, a maioria são engenheiros, professores, eu acho que isso é interessante, mas tem que ter alguém por trás que entenda esse jogo, espero que alguém no Rio de Janeiro, em São Paulo, tenha essa ideia, que não seja só um, como o Amoedo vem de um grupo de amigos, que decidiu mudar o país pelas ideias e não pela força política, acho que se você, pelo menos não quer jogar o jogo, você tem que conhecê-lo, para não tomar um atraso, tem que cuidar com as pautas, tem que cuidar com o amadorismo, antes que botem o partido nos três cantos e acabem com a imagem, porque o único capital que o partido tem é a imagem, acabando com a imagem, o partido morre no outro dia, então, esse é o meu apanhado geral do que pode acontecer no Brasil, pelo menos nesses próximos dois anos, sem muitos detalhes. Bom, é muito importante a gente ressaltar que o EPL, o Estudantes pela Liberdade, ele é uma organização totalmente apartidária, não tem associação nenhuma, nem com as manifestações, nem com nenhum partido, tanto com o Novo, com nada disso. Entretanto, cada um dos integrantes do EPL pode se manifestar individualmente, contanto que não utilize recursos dos Estudantes pela Liberdade. Então, eu, por exemplo, estava lá na manifestação, junto com o Kim, e eu apoio totalmente as pautas da manifestação. do Novo também, eu também faço alguns, uma coisinha ou outra para o Novo, edição de vídeo e tal, então, individualmente, cada um, cada integrante do EPL pode se filiar a partidos, pode ter um viés mais político, mas não significa que o EPL oficialmente tenha a representatividade política. Eu acho que vale ressaltar que é uma análise conjectural na visão do que nós pensamos e o que se aproxima mais de nós, não que o EPL tenha o fim político, mas com certeza, eu até brinquei no último encontro de liderança, que muitos dali seriam, no mínimo, candidatos e assumiriam cargos sem titubear. Mas o EPL faz o trabalho dele, muito bem feito, que é criar essa espuma cultural, ideológica, e tem seus líderes, e uns dias os líderes saem e vão alçar voos mais altos. Então, acho que tem que ter bem essa distinção. Primeiro que é uma análise conjuntural minha, Luiz Felipe França, coordenador, mas também já trabalhei nesse meio, então conheço um pouco, e isso não quer dizer que eu estou determinando diretrizes para os estudantes pela liberdade de forma nenhuma. Não, sim, sim, na verdade isso daí é só para deixar bem frisado isso, que o EPL é uma instituição a parte da área e não tem envolvimento nenhum, nem com o Novo e nem com as manifestações. Eu gostaria agora que o Stefano pudesse falar melhor como funciona o mecanismo do impeachment. Puta, cara, você me pegou, calma aí. Eu posso falar sobre isso, porque eu acho que o impeachment não é um artigo jurídico. É, o impeachment é uma ferramenta política, né, e não jurídica. É política e jurídica, né, cara, envolve os dois. Eu, sinceramente, eu falei, esses dias eu estava conversando com um deputado, com um ex-deputado que era deputado na época do Collor, eles mesmos falavam que não existia nenhum embasamento jurídico de fato que ocasionasse o impeachment do Collor, tanto que o Collor foi inocentado depois no STF sobre esse caso. Acredito, foi o que ele me falou. Não cheguei a estudar isso. Mas parecer jurídico a favor do impeachment da Dilma tem de sobra, isso tem bastante. Ah, isso com certeza. O problema do direito brasileiro é que ele é afindado muito na filosofia, nos princípios, então a hora que você vai, depende muito do jogador a hora que ele bate os princípios. Então, o Nessalão ali foi meio vergonhoso e eu acho que, com certeza, mesmo com todos os fatos jogando contra o PT, o Dias Toffoli nunca votaria numa condenação do político do PT, isso nunca vai acontecer. E quem julga o impeachment é o Senado. Isso é fato. E com certeza ele não vai votar contra o PT. Isso não. Eu também acredito que a possibilidade de impeachment da Dilma é muito pequena, muito pequena mesmo. É nula. Até porque quem manda no Congresso e Senado hoje é o PMDB. Eles têm a maioria no Congresso e é exatamente. Quem decide isso aí é o Senado. Se o Brasil fosse no mínimo um país sério, os parlamentares, ao se associar a uma imagem de um político denegrido, com certeza não teriam déficit ou não seriam eleitos na próxima eleição. Mas é que, infelizmente, assim que passar esse tempo, nas próximas eleições os parlamentares vão ser eleitos como se fosse qualquer outra eleição, como se nunca nada tivesse acontecido. Ô Luiz, se quiser então explica pra gente aí como funciona o processo do impeachment, mas de forma bem rápida, tá? Acho que em dois minutos eu consigo falar. Primeiro, nós temos que se diferenciar. Operação Lava Jato do impeachment. Operação Lava Jato, ela é julgada pelo STF. E muitos políticos do PT estarão no meio, com certeza, sem sombra de dúvida. O impeachment seria sobre a Dilma e seria julgado no Senado, com dois terços, votação em dois turnos. E, como eu disse, hoje, politicamente, não é interessante pra ninguém que haja impeachment. Eu acho que não é interessante pro PMDB, porque o PMDB assumiu um governo fraco, devendo muito, com o triplo da dívida pública que tinha há três anos atrás, no começo, em 2011, se não me engano, era 1 bilhão e 700. Hoje há mais de 4 bilhões de dívida pública externa. Então, o Rojão tá na mão do PT hoje. Se a impeachment cai, o Rojão na mão do PMDB. Se eu fosse Michel Temer, eu não ia querer assumir isso, não, sinceramente. E acredito que, mesmo a vontade de ser presidente, não vai prevalecer agora. O presidente é mais por ego do que por poder, né? Você pega ali o José Dirceu, a cúpula do PT inteira, quem tinha o poder mesmo, era o José Dirceu, com a liderança do Lula. Bom, então, parece que todos aqui estão um pouco unânimes sobre que a possibilidade de impeachment da Dilma é quase nula, né? O que vocês acham? Cara, é, na verdade, teve aquele parecer jurídico lá do Ives Gandra, né? Que ele falou que não necessariamente, na improbidade administrativa, precisa ocorrer dolo, mas sim pode ser de culpa, né? Ou seja, decorrente de imperícia, imprudência, inexigência. Então, assim, apesar de ser muito difícil, segundo esse parecer dele, é possível, sabe? Então, o MBL tá se pautando nisso, pra pedir o impeachment da Dilma. É, mas quem vai decidir se vai haver impeachment ou não, vai ser o presidente do Senado. Se ele vai decidir se vai arquivar ou se vai levar pra voto. Só que quem é presidente do Senado é Renan Calheiros. Ou seja, se Renan Calheiros decidir levar esse pedido pra votação, a gente já pode ter um verdadeiro house of cares aqui no Brasil. Sinceramente, pra mim, o impeachment só vai acontecer por movimentação de rua e por pressão pesada. Eu acredito que o impeachment só aconteceria com o dobro, o tipo de mobilização que teve no impeachment do Collor, porque lá tudo conspirava a favor, você tinha uma instabilidade política nos outros partidos muito maiores, então todo o problema institucional estava no Collor, não estava espalhado. Hoje você tem o PMT bem envenenado, não podemos esquecer que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão citados no Lava Jato e o Sérgio Moro não é de deixar barato. Então, cara, eu fui nas manifestações do dia 15 com o pessoal, alguns integrantes aqui do Estudantes pela Liberdade do Rio, em algo mais extraoficialmente mesmo, e aí eu peguei um coordenador que ficou responsável de fazer os cartazes e tudo mais, com viés de liberal mesmo, né, menos marcas, mais mises, privatização, imposto da rouba, esse tipo de coisa. E, pô, foi bem legal, cara, a gente ficou no carro de som, perto ali do pessoal do MPL, o Bernardo Santoro, do IEL, o diretor do IEL, foi lá, falou, o Rodrigo Constantino, que é o presidente, falou, o Bernardo Santoro ficou com a gente, foi uma manifestação inteira e tal. Assim, foi bem proveitoso, sabe, a gente levou uns cartazes, uns flyers que o pessoal da coordenadoria de comunicação do EPL montou pra gente, sobre a privatização dos meios de transporte, né. Então, assim, o pessoal aceitou de bom grado, a gente imprimiu uns 300 desses e conseguiu mudar todos e tal. Então, assim, acho que o saldo foi bem positivo, a gente puxou, inclusive, um coro, gente, de privatização da Petrobras e da Caixa, quando a gente falou da Caixa, o pessoal ficou meio puto, mas, tirando isso, foi bem bom, cara, acho que no dia 12, inclusive, eu vou estar na primeira parte, na Praia de Caraí, em Niterói, e depois a gente vai lá pra Copacabana e eu vou falar no carro de som, sim, sobre privatização e tudo mais, que imposto é roubo e tudo isso. Eu não pude ir na manifestação porque minha mãe não deixou, mas eu estive lá junto com a EPL, foi uma manifestação bem legal aqui em Goiânia, tinha gente, em termos matemáticos, tinha gente pra caralho, a polícia militar daqui deu um número, outros jornais deram outro, mas no geral tinha muita gente, uns 80, 100 mil mesmo, e foi muito interessante, a gente lá da EPL tentou dar um parecer mais libertário pra essa manifestação, porque até então tinha muita pessoa que tava revoltada, mas não tava sabendo o que ia fazer lá, o que que ela ia pedir, como que tava funcionando aquilo que ela ia pedir. É porque, realmente, o pessoal pede intervenção militar não é porque é mausão, não é porque, ah, eu quero os militares de volta aqui pra mandar, é porque eles pensam que isso vai dar ordem, a mesma coisa com o impeachment. Então, é sempre legal a gente, como participante ativo de grupos de libertários e tudo mais, liberalismo, dar esse parecer em tudo quanto é manifestação que a gente puder, justamente pra esclarecer, justamente com esses panfletos que a gente tem muito, assim, pra imprimir e dar pro pessoal, pra dar esse parecer liberal da situação, pra explicar como que a situação funciona e até melhorar o pensamento das pessoas, pra que elas possam ter foco, ver como que funciona e como que isso pode melhorar qualquer problema que seja, aproveitando esse impeachment ou qualquer outra coisa, qualquer outra manifestação. De tudo que você falou, eu só consegui escutar uma coisa. Num parecer técnico, matemático e números bem específicos, tinha gente pra caralho. É, quase um artigo científico da quantidade de pessoas que tinham lá. E você, Luiz, você foi? Foi, foi, começou às 14 horas, às 9 da manhã, eu já tava lá. A polícia noticiou 80 mil pessoas, alguns falam até em 120 mil, eu acredito mais no prognóstico da polícia, são treinados pra isso, e sobre alguns pedirem intervenção militar, eu acho que, hoje em dia, vamos colocar ali, de 80 mil que estavam lá, 72 mil pessoas, ou até mais, 78 mil pessoas, estavam não com caráter propositivo, então de, vamos fazer tal coisa com uma agenda na cabeça. Eles estavam indignados, falta pão em casa, falta água, energia sobe, o valor real do salário diminui, a filha demitida, então, o trabalho do IPL nas manifestações é propor mudanças. mudanças, então, é muito interessante essa dos cartazes, porque você cria uma notícia externa, o jornal tira foto, vai pro jornal, é importante que as lideranças do IPL falem nos carros, quem se sentir confortável, e também os panfletos são essenciais, porque a pessoa, além de ler ali, ela coloca no bolso, ela leva pra casa, ela lê no outro dia, ela conhece o trabalho do IPL, tem ali o logo do grupo local, curte o grupo, começa a acompanhar, já entende o grupo como um norte, e isso a esquerda faz muito bem, então, em 2013, também era assim, era mais reativo do que propositivo, e teve uma mão da esquerda de início, mas a grande maioria ali não tinha pautas de esquerda, de fato, era mais, amanhã vai ser maior, virou uma festa de carnaval mesmo. Em 2013 eu não fui, não senti substância política ideológica pra ir, não me interessou, esse ano eu não sou coordenador das manifestações, conheço os coordenadores, no que eu puder eu ajudo com contatos, principalmente contatos, e, resumindo, eu acho que o papel do movimento liberal é ser propositivo. Graças a Deus, ainda bem que a esquerda tá queimada, e ela tá mais preocupada em salvar o PT e se manter no poder, do que pautar as manifestações, e é hora da gente botar o time em campo e tomar a agenda pra nós. a agenda na política, pra mim, é o mais importante em qualquer setor, mesmo no instituto, que seja pequeno, até no Congresso Nacional, na política nacional. É, eu tava na Paulista, no dia 15, e cara, tipo, é inacreditável ver aquele um milhão de pessoas, assim, é algo fora do comum, assim, é sensacional. E ainda mais ver que o pessoal mesmo, o Kim e o Renan, tavam falando de pautas libertárias, e eu fui conversando, né, no caminho com o pessoal no metrô, e o povo tava falando tal de Milton Friedman, de Hayek e tudo mais, tipo, isso me deixou muito feliz, e ver que o liberalismo tá sendo levado, assim, a lugares muito fora da internet. Bom, pra finalizar, eu só gostaria de falar pra galera que vai acontecer em outubro desse ano, 2015, a Conferência Nacional do EPL, e que, quem quiser comprar ingresso com 25% de desconto, é só colocar a CPL lá no site do Eventic, e o Estudantes pela Liberdade deu essa promoção aí pro pessoal do podcast e do Conectados pela Liberdade. É, vamos falar da matéria agora da Carta Capital. Cara, é que, tipo, não vai mais dar tempo pra falar sobre isso. É. Vai, então tá, né? Bom, se vocês falarem que, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem falar em 5 minutos menos, acho, 2 minutos, dá tempo. Cara, deixa eu falar rápido, então. Então fala aí. Puta que pariu, eu tava na página aqui, cara. Pera aí. Cara, eu vou falar algumas coisas daí, tipo, vocês complementam. Tipo, eu vou falar uma coisa só que eu achei interessante, sabe? Cadê? Ai, caralho. Então, eles fizeram, na verdade, um salto gigantesco, cara. Porque eles conectaram o EPL ao SFL, que, na verdade, o EPL é independente, mas tudo bem. E o SFL ao Keiro Institute dos Estados Unidos. E o Keiro, eles falaram que, acho que 1% ou 2%, que ele é, que ele recebe dinheiro dos irmãos Koch. E disso eles fizeram a ligação que o EPL recebe dinheiro deles. O que é até impraticável, porque eles não doam pra fora dos Estados Unidos. Então, tem, na verdade, essa desinformação total que eles fizeram sobre a estrutura do EPL, sobre tudo isso. Na verdade, deu mais gás ainda pra gente. A gente tem muito mais acesso ao site, à fanpage, do que tinha antes, na verdade. Então, o que eles fizeram foi até bom pra gente. Vai falar mais coisa aí. Eu acho que é importante a gente abrir o jogo. É que, bom, já era, né, velho? A Carta Capital desmascarou. A gente é tudo agente treinado da CIA pra implantar o liberalismo no Brasil. Porque a gente sabe que só um modelo social-democrata pode prosperar. Aí o que é que Barack Obama quer? Barack Obama quer que a gente vire tudo liberal. Que se a gente for ser liberal, aí o Brasil para de crescer. Aí o Brasil acaba. Então, a gente é toda agente da CIA, recebe bilhões por mês pra disseminar o liberalismo por aí. E a Carta Capital realmente pegou a gente. Falando em números, no mês de fevereiro, o site do EPL teve 9.452 acessos. Foi antes da matéria da Carta Capital. No comecinho de março foi quando saiu a matéria da Carta Capital. E no mês inteiro de março nós tivemos 22.545. acessos foi mais de 100% de aumento. Eu só queria falar pro editor da Carta Capital que pegou essa notícia e soltou na internet. Não sei se foi pra revista. E quando estiver em São Paulo, eu faço questão de ir lá tomar um café com ele, dar um abraço nele, agradecer, porque muita gente procurou. O Bolsonaro ficou famoso. O Juliano Torres ficou rico da noite por dia, já que ele recebe dinheiro dos coxas. E nosso trabalho foi alavancado pela esquerda brasileira. Agradecemos demais. Vocês estão fazendo tudo errado. Muito obrigado. A matéria saiu do blog, outras palavras, e a Carta Capital só foi lá e copiou na íntegra, sem fazer um mínimo de pesquisa. E aí saiu falando merda e deu uma repercussão gigantesca pro EPL. A gente nunca teve tanto acesso e provavelmente no próximo semestre a gente vai bater o recorde de coordenadores. Um abraço pra Carta Capital. Obrigado, Carta Capital. A gente ama, tá? De coração. Bom, finalizando o podcast de hoje, eu só gostaria que vocês fizessem cada um as considerações finais. E eu vou pedir pro pessoal curtir a nossa página no Facebook do podcast EPL e se inscrever no canal do Estudantes pela Liberdade. Luiz, suas considerações finais. Quero agradecer a você por ter me convidado. Nós os conhecemos mês passado. Infelizmente, peço desculpa aí pros meus coordenadores, que no último mês eu fiquei com muito trabalho pra fazer. Tô desenvolvendo um projeto novo e... na área de... na área pessoal e... semana que vem eu volto após a visita da Glória. A visita da Glória vem dia 6 de abril aqui pra Curitiba. Fica três dias, vai palestrar nas quatro principais universidades, na Associação Comercial do Paraná, com o EPL presente, logo do EPL nas divulgações. Vou falar sobre o EPL na palestra. A partir do final de abril, eu começo um projeto novo aqui, o Clube Ágora. Pra quem não sabe, Ágora era onde as pessoas debatiam na Grécia Antiga e tem muito a ver, e negociavam o livre mercado na Grécia Antiga, eram feitos na Ágora. Que é um grupo de debate. Quero agradecer ao pessoal do IBMEC, o Marcos, que é o coordenador do octógono, e o Bernardo, por ter me indicado, que esse projeto é deles. Nós vamos vincular o octógono aqui, queremos trazê-los pra cá, pra nos ensinar a debater de fato. E agradeço muito ao EPL pela oportunidade que tem me dado nesse último ano. E uma boa noite, e um abraço pra todos. Rafael, suas considerações? Bom, eu agradeço pelo convite, Rafa, primeiramente, muito obrigado, foi muito bom estar aqui. É um podcast bem legal, com pessoal bem bacana. E é só isso mesmo, foi muito bom estar aqui, a participação foi excelente, o podcast só está crescendo cada vez mais, e a EPL também. Eu gostaria de mandar um abraço bem carinhoso pra Carta Capital, e dizer que eu a amo muito, por estar ajudando tanto o movimento liberal no Brasil. É, Stefano, suas considerações finais. Bom, obrigado, Rafael, por me convidar, obrigado, França, e o outro Rafael. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Eu queria divulgar um projeto que eu estou desenvolvendo aqui na minha cidade, Niterói, que se chama Anarco Capitalismo, que é um site, que na verdade eu quero que seja um centro sobre o pensamento de uma sociedade sem Estado, baseado em voluntariedismo. E, bom, na minha cidade, foi onde foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, onde nasceu o Marcelo Freixo, então, acho que não teria lugar melhor pra isso. É isso, valeu, pessoal. Bom, boa noite a todos, e eu fui citado na matéria da Carta Capital, que foi escrita por André Levi, do blog Outras Palavras, e um monte de gente está conhecendo agora o liberalismo, e muita gente veio me perguntar pra poder entrar, pra ser coordenador do IPL, por causa desse esquerdinho André Levi. Então, chupa a Carta Capital e chupa André Levi. Boa noite. Valeu, André. editor, lembra de cortar essa parte. Eu gosto. Essa parte também. Essa parte também. De preferência. Pensou sair uma besta no meio. Oi, Stéfano, fala daqui em São Paulo também, um pouco pra galera ficar sabendo. Então, melhor. Pô, tem um ponto bom. Achei meio caro. Vamos lá.